Música Oi muchachos, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar sobre os meus hábitos de leitura porque naquele vídeo que eu perguntei perguntas para vocês quando o canal teve 1.500 inscritos muita gente perguntou quais são os seus hábitos de leitura eu já tenho uma tag respondida que se chama problemas de um leitor que eu vou deixar linkado aqui embaixo então lá já diz mais ou menos alguns pontos de como eu leio e aqui eu vou comentar alguns outros vamos lá primeira pergunta que eu acho que talvez seja interessante é como eu decido o que eu vou ler e é bem aleatório eu não tenho uma lista de livros para ler no mês de outubro no mês de novembro no mês de dezembro não tenho geralmente eu leio o que eu estou com vontade às vezes é um livro do qual eu vi uma resenha ou alguém falou comigo sobre esse livro e eu fiquei com vontade de ler e muitas das vezes é um livro que eu comprei recentemente que aí eu comprei e logo logo eu leio eu não compro o livro e deixo ele parado muito tempo eu compro e nos próximos meses eu já pego ele para ler um hábito que eu quero mudar em 2017 é ler somente aquilo que eu estou com muita empolgação para ler muita vontade para ler porque às vezes eu pego um livro que eu não estou tão empolgado assim eu nem sei porque eu pego mas por algum motivo a gente às vezes começa a ler livros que a gente não está tão interessado neles naquele momento e aí isso acaba que a gente lê mais devagar não está com... acaba atrasando as leituras eu me enrolo naquele livro e aí eu desisto por um tempo começo o outro aí eu volto para o anterior fica uma confusão então isso eu quero trabalhar melhor em 2017 ler somente aquilo que eu estou com muita, muita, muita vontade para ler naquela hora eu acho que vai ser mais produtivo vou conseguir ler mais e com mais prazer outro ponto é que eu geralmente leio mais de um livro por vez ao mesmo tempo isso eu comentei também naquele vídeo sobre séries e livros se você prefere ler mais de um por vez ou um de cada vez vou deixar o link aqui embaixo também e geralmente eu leio um romance tem vezes que é mais de um e eu tento intercalar o romance com algum livro de poemas e de contos por exemplo, no momento eu estou lendo o terceiro livro das crônicas de gelo e fogo e eu leio em média um capítulo por dia e aí eu comecei também faz poucos dias um livro de poemas do Cruz e Souza então é um romance e poemas e no celular eu também tenho um livro de não ficção que às vezes eu também gosto de intercalar é um romance de ficção com um de não ficção que aí acaba não confundindo as duas histórias e o de não ficção que eu estou lendo é um sobre a cantora e compositora Johnny Mitchell então esses são os livros que eu estou lendo no momento que seguem mais ou menos a minha organização a minha escolha é um romance, um livro de poemas ou de contos e um de não ficção vamos agora para a segunda pergunta que é como eu organizo o meu tempo no dia a dia para ler no momento eu tenho lido muito mais fora de casa do que em casa então eu tenho lido na fila do banco esperando uma aula começar esperando na fila do RU e muitas vezes RU é o restaurante universitário e muitas vezes também almoçando ou tomando café se eu estou sozinho eu acabo pegando um livro para ler naquele tempo eu tento aproveitar cada tempinho livre do dia para ler eu não tenho lido muito em casa porque eu tenho lido mais de manhã e de tarde porque de noite eu tenho chegado muito cansado então às vezes eu estou muito cansado e eu prefiro deitar e assistir alguma série do que ler e às vezes eu costumo ler antes de dormir mas como tem dias que eu estou muito cansado então eu só deito na cama e capoto não consigo ler nada porque eu não teria concentração nenhuma para ler naqueles dias eu já tive um período em que eu tinha uma meta de páginas para ler por dia mas faz um tempo que eu não calculo mais isso mas eu acho bacana, eu funciono bem com metas então talvez ano que vem eu comece o ano de novo com metas de páginas por dia para ver se rende, para ver se eu consigo ler bastante se vai ser produtivo ou não vamos agora falar de outros pontos, outras curiosidades outros hábitos de leitura que eu tenho um hábito que eu tenho criado esse ano que eu estou gostando bastante é de escrever nos livros então eu tenho escrito, sublinhado, usado marca-texto eu acho que é uma forma mais próxima de conversar com o livro, de se comunicar e tem sido uma experiência bem bacana eu tenho gostado bastante de fazer isso e também eu acho que eu consigo guardar mais da história quando eu faço isso sobre livro físico e livro digital eu tenho gostado bastante de ler no Kindle recentemente porque ele é leve, eu posso levar para qualquer lugar sem medo de que vai amassar ou coisa do tipo e muitos livros agora eu tenho lido no Kindle tenho preferido ler no Kindle do que comprá-los eu só compro livros que eu realmente quero ter na minha coleção por exemplo, livros do Gabriel Garcia Maris eu quero ter todos então eu acabo comprando para lê-los e para ter na minha coleção ou alguma edição que eu ache que vale a pena comprar se não, eu tenho preferido ler no Kindle inclusive eu tenho pensado em assinar o Kindle Unlimited nas férias para testar porque nas férias a gente tem tempo dá para ler muita coisa então o Kindle Unlimited eu acho que vai ser bem útil algo que eu não faço com tanta frequência mas eu queria fazer mais e também é um plano para o ano que vem é ler em voz alta e que eu acho muito, muito importante por exemplo, com poemas, com poesia eu acho que tem um impacto muito maior se ler em voz alta consegue entender mais do poema e é muito bonito e eu quero também fazer isso, ler em voz alta com peça de teatro eu acho que a experiência de leitura vai ser bem bacana se ler o teatro em voz alta fazendo como se fosse encenando e eu lembro que uma professora minha de literatura comentou que uma das alunas dela estava lendo Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa com o namorado em casa, de noite todos os dias eles liam em voz alta uma parte do livro e a ideia pareceu muito interessante e eu também quero fazer isso em breve ler um livro inteiro em voz alta mais um plano para 2017 um outro hábito de leitura que eu não tenho mas que eu quero criar é de participar mais de clube de leituras ou de ler algum livro em conjunto com algum amigo e depois se encontrar para debater e conversar sobre aquele livro então eu quero fazer isso mais vezes aqui em Floripa não tem tantos clubes de leitura quanto por exemplo em São Paulo ou no Rio mas vamos ver quero participar mais e às vezes é difícil também encontrar algum livro que dois amigos tenham e que estão com vontade de ler naquele momento mas vou tentar, vai dar certo outra curiosidade é que nesse ano eu quase não li nenhum livro para estudo eu não fiz nenhuma disciplina em que eu precisei ler alguma obra, analisar e tudo mais mas talvez ano que vem eu faça alguma disciplina de literatura e eu volte a ler algum livro para estudo para análise o que eu gosto bastante de fazer na verdade este último semestre eu li contos da literatura de escombros porque eu vou apresentar uma peça de teatro baseada nesses contos então eu tinha que ler os contos e adaptá-los para peça, para teatro então esses contos eu estudei assim mais nesses últimos meses mas se não, não e eu acho que é isso não lembro mais de nenhum hábito de leitura que eu tenha ou de alguma curiosidade que eu possa dizer caso você tenha alguma dúvida pode deixar aqui embaixo assista os outros vídeos que eu comentei também sobre curiosidades de como eu leio e dos meus hábitos como leitor e tudo mais e é isso, se você gostou do vídeo se você também tem algum hábito parecido com o meu deixa o seu joinha se inscreva no canal se você quer assistir mais vídeos sobre livros, leituras e tudo mais e é isso, até o próximo vídeo